Fala pessoal, tudo beleza? Quem fala com vocês é o Otávio BCZ, sejam todos muito bem-vindos na Mais Opinião do BCZ. E no vídeo de hoje a gente vai inaugurar aqui uma nova fase da Games Academy juntamente com a Gamers Club e o cenário feminino de CSGO. Hoje a gente está anunciando a criação da Liga Feminina da Games Academy. É uma liga que vai acontecer em paralelo com as outras ligas, como a Liga Profissional, Amadora e Principal. E o objetivo dela vai ser fomentar ainda mais o cenário feminino de CSGO brasileiro. Ela vai ter o mesmo formato das outras ligas, vai ter uma fase de grupos. E a partir da fase de grupos nós vamos ter as playoffs, que vai ocorrer durante o mês, mais ou menos em paralelo com as outras ligas da GA de hoje em dia. O foco dessa liga, obviamente, é o cenário feminino. Então o que a gente quer fazer é aquecer ainda mais os times do cenário feminino para promover um ambiente competitivo mais profissional para as garotas. Uma coisa que a gente tem acompanhado hoje em dia é a criação das organizações e as organizações buscando times novos, como a Innova, a Brave, a Pichal, a Pro Gaming, a YOLO, a Site Games e a Densa. Todas as organizações aí que estão procurando times femininos para serem representados. Mas não existem ligas mensais, uma liga que faça que o cenário feminino seja levado um pouco mais profissionalmente. Então a gente vê muitos fakes sendo montados para esses campeonatos que são esporádicos. E a nossa noção agora é de criar uma liga mensal para as garotas com premiação relativamente alta. A primeira premiação dessa liga, inclusive, vão ser mais de R$ 1.200 em skins. São 5 AWPs Hyper Beast, Stat Trek e somando juntos dá mais de R$ 1.200 em skins. E justamente por ser o primeiro campeonato, a gente já está começando aí com uma premiação bem legal para as garotas. E conforme a quantidade de times que foram se inscrevendo, a gente vai poder subir a premiação, vai poder viabilizar outras coisas para as garotas. Então como primeiro campeonato, esse campeonato é muito importante. Vai ter uma transmissão desses campeonatos que vão acontecer em paralelo aos campeonatos da GA. Você fica de olho aí na azubo.tv.gamesacademy ou azubo.tv.gamesacademy2 para acompanhar os jogos femininos dessas garotas que têm jogado muito bem. Fica agora a nossa torcida aí para as garotas. Esperamos que você ainda que não participa da GA, você do cenário feminino, se inscreva na Games Academy. É R$ 29,90 por mês, a temporada. Sai praticamente R$ 150,00 por equipe. Se inscreva, inscreva o seu time nessa liga feminina. Participe dos campeonatos, ajude o cenário a viabilizar mais campeonatos para vocês. E a partir daí, a gente pode ter um cenário ainda mais competitivo. Como eu falei durante o vídeo para vocês, essa liga vai acontecer em paralelo com as outras ligas da GA. Então se você ou time feminino quiser participar da liga amadora, da liga principal ou da profissional, vocês podem também participar desses dois campeonatos em paralelo. Então muitos times femininos agora vão ter bastante jogos para treinar. Tanto na liga amadora e principal ou profissional, dependendo do seu nível ou conforme você está jogando os campeonatos. Jogando contra times masculinos, contra quantos times femininos na liga mensal feminina da Games Academy. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Deixe seu comentário aqui embaixo. Essa é uma iniciativa exclusiva da GA. É iniciativa minha pessoal também, para tentar fomentar ainda mais o cenário competitivo feminino. Espero que vocês tenham gostado. Vamos juntos evoluindo o nosso cenário brasileiro. Fiquem bem, até mais e tchau. Fui!